Meu nome é Edson, estamos no primeiro evento industrial de NEI. Um dos nossos palestrantes de hoje foi o Sr. Jim Pinto, que falou um pouco da indústria de automação. Jim, é um prazer estar aqui. Feliz de estar aqui. Ok, muito bom. Então, por favor, nos diga um pouco sobre os apoiados da sua apresentação. Bom, eu vou focar principalmente em automação, industrial automação, e o crescimento disso no mundo. Minha visão de industrial automação é que, realmente, Brasil, como você sabe, são os países de BRIC, Brasil, Rusia, India, China. Brasil em si está crescendo. Brasil é self-sufficient em muitas das coisas que relacionam à automação. E ainda está aprendendo rápido sobre os produtos que são construídos na América, na Alemanha, e em todas as outras partes do mundo. Então, minha visão de automação, como um subjeto do total, é que automação está crescendo no Brasil, e o Brasil está crescendo no mundo. E, portanto, a atitude de automação é muito forte e muito saudável. Então, como parte dos países de BRIC, Brasil, Rusia, India, China, o Brasil, inicialmente, vai começar a usar automação em seus próprios produtos e em suas próprias indústrias. E, como o Brasil cresce, vai crescer em exportação. Por exemplo, se você pegar o mundo das 10 maiores empresas, Siemens é a maior parte, Honeywell, ABB, eles estão todos em Brasileiro. Eles estão todos procurando crescer em Brasileiro. E, portanto, quando você chega às ferramentas e equipamentos em Brasileiro, Inicialmente, o Brasil vai absorver a automação em produção de produtos industrializados. Durante os próximos 10 anos ou so, o Brasil não vai absorver não só, mas vai começar a exportar. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para ver a diferença entre usar e exportar. Isso é muito bom, obrigado. Como você acha que o Brasil está no campo de automação em produção industrializados? O campo de automação em si mesmo está mudando. Porque está mudando tão rápido, Brasil tem a oportunidade de ser um dos líderes. Qualquer automação que existe no mundo, é já velho. Então, o Brasil está aprendendo o novo, aprendendo o novo para entrar no novo. Ok, muito obrigado, Jim. É um grande prazer para nós ter você aqui. Obrigado. 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 Obrigado.